Ponta de Pedra Praia linda de Goiana Onde as Pernambucana De manhã vão se banhar E as turistas Vão pra lá deitar na areia Só parece uma sereia Quando está dentro do mar E as turistas Vão pra lá deitar na areia Só parece uma sereia Quando está dentro do mar Ponta de Pedra Praia linda de Goiana Onde as Pernambucana De manhã vão se banhar Ponta de Pedra Praia linda de Goiana Onde as Pernambucana De manhã vão se banhar E as turistas Vão pra lá deitar na areia Só parece uma sereia Quando está dentro do mar E as turistas Vão pra lá deitar na areia Só parece uma sereia Quando está dentro do mar